Olá, amados e amadas, Brasil Fora do Brasil, tudo bem, gente? A paz do Senhor Jesus pra ti. Deus abençoe a senhora, o Senhor no Brasil Fora do Brasil. Aqui é o pastor Alá Batista. Hoje eu quero trazer aqui pra ti um assunto muito polêmico e que esse assunto, ele é muito discutido ainda nos dias atuais. Um pastor, pastor Alá, ele pode ter salário? Um pastor, ele pode ser assalariado? É um assunto muito polêmico, né? Onde muitas pessoas, elas, sabe, discutem bastante esse assunto. Olha, de acordo com a Bíblia, em Números capítulo 18 e a partir do verso 25, os levitas e os sacerdotes, eles eram assalariados. Os levitas e os sacerdotes, eles eram assalariados. De acordo com a Bíblia e com a palavra de Deus. A senhora, o Senhor pode tirar sua dúvida, você lendo na sua casa, Números capítulo 18, a partir do verso 25. Os levitas e os sacerdotes, eles eram assalariados. Agora, Caco, meus pensamentos, falo assim a coisa pra ti, um pastor que está na obra de Deus, fazendo a obra de Deus e que abandonou tudo pra fazer a obra de Deus, faculdade, sabe, alguma carreira que ele tinha pra ele, de médico, enfim, qualquer que seja a carreira, né, professor, sabe, enfim. E ali ele abandonou tudo pra fazer a obra de Deus. É claro que o homem de Deus, ele vai viver da obra de Deus. Agora, aquele pastor que dá vida pelas ovelhas, não é o mercenário. Que tem aquele salário astronômico. Eu sou totalmente contra isso. Para mim, pastor Alabatista, um salário que o pastor tem que receber e ele tem que ter pra ele, pra família, não é o salário astronômico. Não é o salário astronômico. O pastor não pode ter um salário astronômico. Um salário razoável. Menos de 10 mil reais dá muito bem para um pastor e a sua família sobreviver. não é o salário astronômico, como eu vejo aí. Isso traz escândalo pra obra de Deus. Um pastor, ele receber por mês, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui. 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Há casos que, por aí, que tem pastor que recebe 200 mil por mês. Então, quer dizer, isso é um escândalo, isso é uma aberração. Não existe isso daí, gente. Eu sou, eu, pastor Alain, eu sou totalmente contra isso. E quer dizer, aí um pastor desse recebe o salário desse. Um sujeito desse, porque eu já sou pastor muitos anos, com muita maturidade, muitas das vezes, um camarada desse não sabe o que é uma favela, não sabe o que é uma comunidade, não sabe o que é entregar um sopão de madrugada, não sabe o que é entregar um sopão, sabe, para as pessoas da rua, não sabe o que é levar uma peça de roupa para as pessoas da rua sofrendo, sofrendo frio. Então, quer dizer, um salário de 200 mil, 50 mil, isso é uma aberração. Aonde tem missionários, por esse Brasil, por esse mundo, em países comunistas, sendo chicoteados, por não negar o nome de Senhor Jesus, e eles não comeram nada. E não tem nada, não tem nenhuma roupa para poder se vestir. Eu posso falar com veemência, eloquência e prioridade, porque eu já fui pastor missionário. Eu sei o que é passar fome. Eu, pastor Alain, já passei fome pregando a palavra de Deus. Hoje, pela misericórdia, sou um pastor presidente e titular. Mas eu sei o que é ser um missionário. O missionário sofre, o missionário de verdade, ele sofre. Então, ok? De eu ligar, sim, para o meu pastor presidente e falar assim, pastor, eu estou precisando aqui de cesta básica. Eu não tenho feijão aqui, pastor. Eu não tenho arroz aqui para comer. Você está entendendo? Então, tipo assim, amados, um pastor, para sobreviver bem, ele não precisa ter o salário astronômico. Até no meu programa de rádio, outro dia, eu até debati com o jornalista, meu amigo meu, também sou jornalista formado, eu tenho minha matrícula, graças a Deus. E nós falávamos a respeito disso. E nós falávamos a respeito disso. Porque, espera aí, é certo um pastor ganhar mais do que um policial? Sabemos que um trabalho de um pastor, de um homem de Deus de verdade, é um trabalho dificultoso. É monte, é oração. Ainda mais quem trabalha com libertação, como é o trabalho com libertação? Tirando as pessoas das trevas, os bruxas, as feiticeiras, que é um trabalho muito mais doloroso ainda. É perseguição, é calúnia, é mentira. Tudo isso que você tem que enfrentar. Mas, espera aí, um policial, ele arrisca a vida dele, gente. Um bombeiro arrisca a vida dele, gente. Então, nós temos que ser o certo pelo certo. O certo pelo certo. Pastor ganhar 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, isso é uma aberração. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Esse é meu posicionamento. Agora, um pastor tem que ser sim, um homem de Deus de verdade, ele tem que ser sim, renumerado, valorizado, e tem que receber seu salário, sim. Lá em Coríntios, Paulo falou, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Jesus vivia do evangelho. Jesus, para ti que não sabe, ele foi carpinteiro? Foi. Mas, três anos do seu ministério, três anos e meio, Jesus só viveu do evangelho. Só viveu do evangelho. Então, um homem de Deus de verdade, que dá frutos para a obra de Deus, não é pastor preguiçoso, não. Ele tem que ser sim, valorizado e renumerado. Se você concorda ou não, isso é um pensamento seu. Eu estou trazendo para ti, aqui na Bíblia. Os desigrejados, eu quero ver o comentário de vocês. Saúde e paz. Deus abençoe.